Antes de começar o vídeo, já deixe seu like e se inscreva no canal. Bom, o que dizer dessa atitude, né? Mas também não pode se esperar muito vindo de Karol Conká. Isso que ela fez não se faz nem com seu pior inimigo. Independente do que o Lucas fez ou deixou de fazer, nada justifica essa atitude dela. E você que tá assistindo, que passa por isso, ou caso você passar futuramente, não aceita, cara. Não abaixa a cabeça pra isso. Dá um basta, senão isso vai virar rotina. Se você não fizer nada, isso vai virar rotina, se introduzir. O Lucas só tá abaixando a cabeça e tá acontecendo de novo e de novo. Lembrando, essa é só a minha opinião. Você não é obrigado a concordar. Deixe a sua aí nos comentários. Até o próximo vídeo.